Hoje gostaria de trazer um debate diferente para o nosso espectador do Arte da Guerra, que é, eu diria, uma continuidade, um complemento do nosso estudo que nós fizemos no nosso webinar, para que o espectador saiba que nós, pelo Arte da Guerra, procuramos fazer um trabalho de qualidade, como um centro mesmo de produção de conteúdo de qualidade para todos, que é o debate sobre a miscelânea dos principais grupos insurgentes na Palestina. Porque as pessoas focam em demasia só no Hamas, através das brigadas Kassan. E, no entanto, não é só o Hamas. A operação do 7 de outubro não se restringiu só ao Hamas. Precisamos estudar aqui detidamente algumas características desses grupos. A resistência palestina não é monolítica. O Hamas é vinculado às suas origens à irmandade muçulmana, que tem características, o quê? O arrabistas. O arrabismo é uma doutrina do Islã emergida no século XIX, que estabelece uma interpretação muito literal do Alcorão, através da aplicação da chara em todas as regras de vida. Só que a irmandade muçulmana, ela admite o quê? A participação da política. A formação de entidades politicamente organizadas, a qual Hamas, em 1987, surgiu na primeira entifada. Só que o Hamas, é importante destacar, e o espectador não sabe, isso aqui não é a teoria da conspiração, ele foi financiado e estruturado pelos serviços de inteligência de Israel, notadamente a inteligência militar, em função justamente de contrapor a Autoridade Nacional Palestina, que é laica. A Autoridade Nacional Palestina não, me perdoem. A Organização da Libertação da Palestina, que é uma confederação multipartidária, laica, ela não tem influência religiosa, que congrega diversas facções, dentre as quais a Fatah, que era do Yasser Arafah, a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é marxista, olha que detalhe, é marxista, e outros grupos políticos, alguns de centro, alguns, enfim, centro-esquerda, enfim. Então, por que isso? Porque a OLP, ela estava angariando cada vez mais reconhecimento diplomático do Ocidente. Isso enfraquecia as autoridades mais nacionalistas israelenses, que buscavam justamente a defesa dos interesses de Israel, em relação a não aplicar o Acordo de Osvo com a solução de dois estados, em 1993. Então, o Hamas, ele emerge, portanto, principalmente em Gaza, com forte conexão com as agências de inteligência israelense, ao ponto que o Corren, que era da autoridade militar, de ocupação israelense na faixa de Gaza, falou que foi um grande erro, e que ele aplicou muito dinheiro para financiar o Hamas, seja na construção de mesquitas, seja no financiamento de ações culturais e educacionais, do Hamas. Acontece que essa ruptura entre o Hamas e as agências israelenses, ela dá-se, após os Acordos de Osvo, fundamentalmente, principalmente na segunda intifada, pelos anos 2000, em que o Hamas, ele ganha, ele sai do controle, do guarda-chuva, desses contatos com as agências israelenses, e, consequentemente, procura protagonizar a resistência palestina, através do quê? Do fracasso da implementação dos Acordos de Olhos de 1993, os questionamentos cada vez maiores da corrupção da OLP, da Organização da Libertação da Palestina, os problemas de gestão, de políticas públicas, uma certa conexão política de vários da OLP com os governos israelenses, em contratos, governabilidade, interesses mútuos, e o Hamas começa a preencher, portanto, essa crise de legitimidade da OLP e se fortalece em Gaza e na segunda intifada. E o grande, eu diria, o início do apoio do Hamas ocorre com a saída de Israel em 2005, uma saída unilateral, capitaneada por Ariel Sharon, na qual entrega para a Autoridade Nacional Palestina, liderada pela OLP, a governança da faixa de Gaza. Só que em 2007, temos um conflito, um conflito aberto entre o Hamas e a Organização da Libertação da Palestina, que é representada pela ANP, a Autoridade Nacional Palestina, em função justamente de questionamentos da eleição de 2006 na Gaza. Há umas escaramuças, uma espécie de guerra civil, a Autoridade Nacional Palestina expulsa da faixa de Gaza, que passa a ser governada pelo Hamas. E a partir daí, começam as mini-guerras de Gaza entre o Hamas e as FDI, Forças de Defesa Israelense. Notadamente, 2008, 2009, 2014, 2021 e agora, 2023. Só que tem o seguinte, não foi só o Hamas, com as brigadas de Kassan. A jihad islâmica, ela tem, portanto, a sua área de atuação dentro de Gaza. E uma certa independência operativa, que atua coordenada com o Hamas. A jihad islâmica, ela é de inspiração salafista, portanto, ela é mais próxima da antiga frente à Usnura, da Síria. Tem mais proximidade com a Al-Qaeda, com algumas ideologias da Al-Qaeda, conhecida pelo Ocidente como Al-Qaeda. Ao passo que o Hamas é mais ligado à irmandade muçulmana, que chegou a governar o Egito, entrou numa crise muito séria, política, que sofreu o golpe do Al-Sisi, o marechal lá, egípcio, que governa lá como um autocrata, atualmente. Então, é necessário entender o guarda-chuva desses grupos.